Feirantes fazem um protesto diferente em Aparecida de Goiânia, eles montaram, olha só, essa feira livre aqui, com todas as medidas de segurança contra o coronavírus. Segundo a categoria, quem tem banca de roupas, bancas de sapatos também, já tem condições de voltar ao trabalho. Quem traz as informações agora é o repórter Maicon Leão. Já é quase uma tradição para muita gente na feira no domingo, só que em meio a essa pandemia, muitas coisas mudaram. Chegamos, inclusive, a ficar sem elas alguns dias. Em Aparecida de Goiânia, as feiras de hortifruti e grangeira estão autorizadas a voltar a funcionar desde o dia 7 do mês passado. Mas somente quem vende alimentos está podendo montar as bancas. Os outros segmentos, mesmo que faziam parte da mesma feira, ainda não foram liberados. Essa parte que está trabalhando aqui hoje está trabalhando ilegal, né? A gente monta com medo da prefeitura vir mandar desmontar e levar a nossa mercadoria. Mas tem 600 mil famílias sem trabalhar hoje. Sem trabalhar, esses feirantes estão desesperados. No grupo de WhatsApp, eles falam da dificuldade que muitos estão passando. Essa mulher conta que tem cinco filhos e não tem outra renda. O auxílio oferecido pelo governo federal nunca chegou. O aluguel e as contas estão atrasados. Essa realidade dela não é uma exclusividade. Alguns precisaram se unir para montar cestas para ajudar os colegas. Tem muitas pessoas passando por necessidades. A gente está até juntando algumas cestas, né? Para estar doando para alguns feirantes que não estão conseguindo trabalhar. E hoje a gente viu que é possível a gente trabalhar atendendo as recomendações, né? E a nossa reivindicação é que as autoridades vejam, abram os olhos para nós, que a gente existe e que a gente precisa retomar e a gente tem capacidade de estar retomando as nossas atividades. Sem trabalhar há mais de 50 dias, eles decidiram mesmo, de forma irregular, montar uma feira modelo, segundo os feirantes, de como deveria acontecer com as outras categorias. Estamos distribuindo as máscaras, estamos passando álcool em gel nas entradas e nas saídas da feira, para que tudo ocorra bem. Nós colocamos fitas de isolamento nas bancas, nós estamos permitindo apenas a entrada de pessoas com máscaras, álcool em gel nas entradas e todas as bancas também estão com álcool em gel. Foram essas medidas que a gente conseguimos fazer e podemos fazer, que são as medidas que todo mundo exige, né? De segurança para ser feita. E nós estamos tentando trabalhar legalizados dentro das normas. Se não houver um acordo, eles estão se organizando para ir até a prefeitura manifestar. Se a gente não conseguir que o prefeito libere a gente, dia 1º de junho agora, a gente já está movendo uma manifestação com os feirantes aí e moradores que estão nos apoiando com família, que a gente vai fazer uma carreata até no centro de Aparecida, para a gente ver se consegue trabalhar. Na verdade, todos têm que incorporar essa consciência, esse cuidado com o próximo. O próprio dono do estabelecimento, o próprio feirante, eles têm que se envolver nisso, cobrar também do cliente a entrada só de máscara, o distanciamento, a gente está vendo aí o uso do álcool gel. Agora é assim, tem que ser assim.